Reuniões nesse fim de semana e durante a próxima semana vão selar o acerto com o futuro técnico do Flamengo. Vamos falar disso e muito mais agora no Coluna do Flá com as curtinhas do nosso canal. Conto sempre com o seu like, com a tua inscrição, teu comentário aqui embaixo também. Coluna partindo para meio milhão de inscritos, isso é muito maneiro, muito bacana. Faça parte dessa família. Bom pessoal, sem enrolação, vamos às novidades. E que prazer abrir aqui as curtinhas com a fala de Zico. Zico, Zicão, Zicaço. Arturo Antunes Coimbra, o rei rubro-negro, ele concedeu entrevista à revista Placar e foi questionado sobre a soberba do Flamengo, se o Flamengo estava se tornando um clube soberbo. Vamos às aspas do nosso ídolo maior, do Galinho de Quintino. É o mais querido do Brasil por causa da sua torcida e ela pouco tem a ver com as atitudes que os dirigentes fazem. Então, separando a torcida dos dirigentes. É bom a gente separar isso. Os dirigentes já tiveram o momento de ser o diabo. Quando o Flamengo estava lá por baixo, todo mundo sacaneava, né? Falavam que o Flamengo não tinha bola pra treinar, não pagava em dia os jogadores e os jogadores fingiam que jogavam. Aí segue o galo. Agora o clube se organizou, coisa que os outros não fizeram. Então, olha bem, o Flamengo tem mais o que usufruir disso mesmo. Sem pisar em ninguém, sem ultrapassar os limites dos regulamentos, da ética e dos estatutos. Perfeito, Zicão? Se você falou, tá falado, ídolo, é isso mesmo. Tá na hora do rubro-negro curtir essa hegemonia em construção. Claro, sem tirar os pés no chão, porque a gente precisa acompanhar de forma atenta e crítica todos os passos do Flamengo e torcer e vibrar a cada conquista. Agora, galera, vamos falar um pouquinho de treinador, que eu sei que vocês querem ouvir. É o papo dos treinadores do Mengão. Tem mais técnico aí se oferecendo pro Flamengo, né? O Juan Carlos Carcedo, espanhol, de 46 anos, fez vários elogios ao Mengão. Elogiou os jogadores, elogiou o trabalho do Jesus. Falou do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Felipe Luiz, do Rafinha, do Gabigol. Diz que acompanhou o campeonato do Flamengo, brilhante. Ele que é espanhol, tem 46 anos e foi auxiliar do Unai Emery durante mais de uma década, né? Com passagens pelo PSG, pelo Arsenal, enfim. Já enfrentou o Jesus na Liga Europa, na época ele no Sevilha. Enfim, mais um aí tentando cavar essa oportunidade, quem sabe. Não sei se seria um nome interessante. Acho até de pronto, acho que não. Mas vão aí, vida que segue. Ele tá tentando também. A sua oportunidade tem todo direito. A reportagem foi espetacular, feita pelo Renan Moura na Rádio Globo CBN. Aí mais um estrangeiro interessado no Flamengo. Isso que é sempre um motivo de orgulho pro torcedor rubro-negro, né? Ver que lá na gringa tá todo mundo de olho no Mengão também. Outra curtinha, galera, é a intenção da CBF em reduzir os campeonatos estaduais. Lembrando que eles já passaram por uma redução recente de 18 para 16 datas e que a CBF tinha a intenção de fazer essa redução ainda maior para 2022. Mas como o calendário de 2020 vai avançar até fevereiro de 2021, até o final de fevereiro de 2021, a tendência é antecipar esse ajuste. E que bom, né, pessoal? O campeonato estadual, na minha opinião, pelo menos o Carioca, não deve acabar, né? Não devia acabar como alguns defendem. Eu acho que pode ser remodelado para ele se tornar ainda mais interessante, com mais clássicos e menos jogos desinteressantes, né? Enfim, vamos aguardar. Essa informação veio do Marco Riso, do UOL, confirmada pela coluna do FLA, de que a CBF deve antecipar esse ajuste por conta do calendário de 2020, que ficou uma bagunça danada. Em 2022 tem Copa do Mundo, não pode ter jogo durante o Mundial, enfim. Vai ser uma doideira para organizar isso daí, mas vai dar certo no fim das contas, vai ter que dar certo e vai sobrar para os estaduais. Retomando o nosso papo sobre os técnicos, pessoal, existe uma dúvida com relação à reunião com o Domenech. Uma dúvida pontual, né? Do dia e do horário, porque o Spindle vai chegar já no meio da tarde, né? Em Portugal, a reunião é em Madrid. Ele não tem o passaporte europeu, como o Marcos Braz tem, então ele pode ter algum tipo de problema na alfândega portuguesa. Enfim, todos esses pequenos probleminhas podem fazer com que a reunião seja adiada. Agora, é no condicional. Pode ser. Se der tudo certo lá com o Spindle, eles vão fazer a reunião. Se não, remarca, o Torrent está super interessado nessa reunião, super interessado no Flamengo, doido para sentar a mesa com o Braz e com o Bruno Spindle. E tem o Carvalhal já nesse domingo, acabando o campeonato português nesse sábado, né? A última rodada do Rio Ave contra o Boa Vista, podendo secar o farmalicão aí para ir para a Liga Europa, caso vença o seu jogo. Tem o Carvalhal no domingo. Pode ser que essa seja, então, a primeira reunião e não mais o papo com o Torrent. Agora, vamos aguardar atentamente isso aí. Qualquer novidade a gente passa para vocês. O Domenech que está até na biografia do Guardiola, no livro Guardiola Confidencial. É um cara de muito prestígio na Europa. Enfim, grande amigo do Pepe Guardiola. O Guardiola dispensa apresentações, o maior técnico da sua geração. Um cara que daqui a 50 anos vai ser lembrado pela revolução profunda, né? Que ele, no início desse milênio que o Guardiola causou no esporte, um sujeito ímpar e que tem o Domenech aí como um grande amigo, um grande parceiro. O Domenech dava treinos, o Rafinha até comentou sobre isso. Dava treinos no Bayern de Munique, nos times que o Guardiola treinou. Enfim, o conhecimento do Domenech não é brincadeira, não. O cara é bom, o cara é fera pra caramba. Agora, o que eu quero saber de você é se ele é o seu favorito. Porque se o Flamengo quiser acertar com o Domenech, gente, se o Flamengo botar na cabeça é o Domenech, é o Domenech. Porque ele quer vir. Então, a questão é essa. É saber se ele é o melhor, se ele é a melhor opção. Vamos aguardar essas reuniões. Você acha que o Domenech é melhor que o Carvalhal? Tu acha que o Domenech é melhor que o Leonardo Jardim? Ele é melhor que o Miguel Ángel Ramírez, que tá aqui na América do Sul? Ele é melhor que esses caras todos? Vale a aposta? Comenta aí embaixo. Uma outra curtinha, né, pessoal? O Flamengo tá buscando normalizar os pagamentos. Já deu data pros atletas no dia 5 de agosto. Fica tudo normalizado pros funcionários. No dia 5 de setembro. Agora, a questão da premiação, ainda não tem data pra resolução. O Flamengo vai acertar essa pendência. As premiações, eu digo, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, do Campeonato Carioca, títulos que o Flamengo ganhou, tem esse acerto, né, esse acordo, essa previsão de pagamento das premiações. E vai ser pago. Ainda não tem data, mas o Flamengo não vai se enrolar com isso. Não tem nenhuma dúvida que vai dar tudo certo. E os funcionários, os atletas, têm confiança na diretoria com relação a isso. E é pra ter mesmo. Vai dar tudo certo. Agora, essa confiabilidade, essa solidez financeira que o Flamengo passa, que o Flamengo transmite, não se aplica pro Benfica. Porque, vocês acreditam, gente, que até agora o Benfica não pagou a multa do Jesus? A multa recisória é de 1 milhão de euros, mais de 6 milhões de reais? Eles vêm aqui e prometem mundos e fundos, você vai ter 100 milhões de euros pra contratar, ah, Jesus, você vai ser o cara por aqui. Aí, não pagou a multa. Paga a multa. Cadê? Pague o aluguel. Pague a multa, Benfica. Não pagou ainda, até agora. E o Flamengo, óbvio, mandou muito bem. O Flamengo ainda não assinou o destrato. Então, tá enrolado o Benfica, tá? O Marcos Braz não botou a fumaça preta lá nos seus perfis de rede social? Fumaça preta no Benfica também. Porque, oficialmente, eles fizeram post e tudo mais, mas o Jorge Jesus ainda não é oficialmente do Benfica, tá? Que fique bem claro, eles que paguem a multa pra que isso ocorra. Brincadeira, hein? Essa informação foi confirmada pelo Coluna do Fla, o primeiro a passar foi até o Gabriel Reis, o paparazzo. Enfim, cara, é isso, né? O que tem o Flamengo de sólido, de razoável, tem os outros aí de amalucados, né? O que tá acontecendo no Benfica aí é coisa de doido. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo. O Flamengo vai acertar o técnico nos próximos dias. Vamos também sem pressa, não vamos fazer chuva de especulação por aqui, não. O Flamengo já tá em cinco nomes, não mais do que isso. E vai dar bom, seja o Carvalhal, seja o Torrent, que na minha visão são os favoritaços da vez. Tem o Ramires aqui, tem o Jardim, enfim. Vamos aguardar, então, pessoal. Um grande abraço, contamos com o seu like, com a tua inscrição, com o seu comentário. Tamo junto, isso aqui é Mengão.